Olá, olá, meu cachorro! Uau! Saldade da sua rainha, meu cachorro! Au! Meu cachorro maravilhoso! Ah! Gosta, meu cachorro! Maravilhosa! Vou querer dar a sua vida! Ah, meu cachorro! Meu cachorro gostou! Meu cachorro! Oh, meu cachorro! Ah, meu cachorro! A minha querida! Ah, meu cachorro! Tchau, meu cachorro! Eu quero dar a sua vida! O cachorro! Esse é o seu. O seu. Achei. Hum. As leis de sua mãe. Mas... Segue. O que é isso? 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 O que é isso?